Paulinho CDs, o homem da mídia Chegou um aro Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um aro Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Chegou um aro Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Eu te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo e safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Eu te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo e safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Eu te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo e safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter Eu te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo e safado Mas eu não quero mais essa vida de falar Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de dengo, não vê Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra roler Só tô querendo você Só tô querendo você Inscreva-se no canal Paulinho CDs Diretamente, Estúdio Boca Mix Juntou Eu não chego a falar na cara Quem pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu Luizy falou Você está a 15 metros de seu destino E eu tô pronto pra responder Tudo que ela questionar Se eu já enjoei Perdeu a graça Se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa O que me desamou foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Não me faltam forças pra descer do carro E entrar na casa E entrar na casa O que me desamou foi ela me falar Depois de um beijo A melhora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Eu não dou conta de parar Estou de uma camisa Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que cê tem A culpa que cê tem É bem proporcional O tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ou ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ou ódio Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar Quem vai sofrer Quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ou ódio Ou ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Ou raiva Prometo sua cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo Ou ódio Ou ódio Ou ódio Ou ódio Ou ódio Ou ódio A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca, beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me deixa, dentro em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que eu faço e quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando uma Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror Nem o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror Nem o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Por que tá reagindo meus stories Cobrando explicação que não te devo Não é da sua conta onde eu ando O que eu faço e quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole teu ciúme aí tomando um Eles não tem direito de porra nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror Nem o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror Se não aguenta me ver tocando o terror Nem o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror Se não aguenta me ver tocando o terror Para de me assistir Deixa de me seguir Não, não, não vai ficar Assim Pode ter certeza Se o sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo Ou zer a aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vai pra outro forró Porque no que eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Pessoalmente Não, não, não vai ficar assim Pode ter certeza Se o sofrimento vai dobrar na sexta-feira Não olhe meus stories que eu vou tá bebendo Ou zer a aparência de quem tá sofrendo E se for sair, vai pra outro forró Porque no que eu vou, eu não vou ficar só Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Vai doer mais, vai doer mais Quando me ver beijando outra na sua frente Vai doer mais, vai doer mais Se dói online, imagine pessoalmente Pessoalmente Me chamaram pra sair hoje Eu tô morrendo de vontade de falar que eu não vou Mas eu vou, pra que que eu vim? Beijei três bocas diferentes Indecente, só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente, eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só pensa em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Eu só tirei um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só pensa em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Eu só tirei um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Deixei três bocas diferentes Indecente, só a minha carente Sentindo que esse povo aqui não sente Definitivamente, eu não combino com esse ambiente Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só pensa em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Eu só tirei um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Do que adianta ser solteiro se eu nem aproveito um beijo Mesmo aqui na bagaceira só pensa em você E ninguém tem meu sentimento e a bebida é um gatilho Eu só tirei um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Já desisti de te esquecer Paulinho C10, o homem da mídia Se quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Se quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção Me bloqueia pra chamar sua atenção Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Hoje estou passando uma fase difícil A mente confusa e o coração aflito Corro de compromisso Não quero me apegar, não quero dar início Um beijo na balada, um love sim contigo Não quero mais que isso, tá tudo decidido Desculpa esse meu jeito, mas vou te perguntar Aceita um romance sem se apegar Aceita o meu pedido Desculpa esse meu jeito, mas vou te perguntar Aceita um romance sem se apegar Pra não correr o risco De me apaixonar Hoje estou passando uma fase difícil A mente confusa e o coração aflito Corro de compromisso Não quero me apegar, não quero dar início Um beijo na balada, um love sim contigo Não quero mais que isso, tá tudo decidido Desculpa esse meu jeito, mas vou te perguntar Aceita um romance sem se apegar 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 Hoje estou passando uma fase difícil A mente confusa e o coração aflito Corro de compromisso Não quero me apegar, não quero dar início Um beijo na balada, um love sim contigo Não quero mais que isso Tá tudo decidido Desculpa esse meu jeito, mas vou te perguntar Aceita um romance sem se apegar Aceita o meu pedido Desculpa esse meu jeito, mas vou te perguntar Aceita um romance sem se apegar Pra não correr o risco De me apaixonar Hoje estou passando uma fase difícil A mente confusa e o coração aflito Corro de compromisso Não quero me apegar, não quero dar início Um beijo na balada, um love sim contigo Não quero mais que isso Tá tudo decidido Desculpa esse meu jeito, mas vou te perguntar Aceita um romance sem se apegar Aceita um romance sem se apegar Aceita um romance sem se apegar Pra não correr o risco de me apaixonar Aceita um romance sem se apegar Aceita um romance sem se apegar Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas soa Você sempre inocente Mente que nem sempre sente e erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Eu deixava você ir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas soa Você sempre inocente Mente que nem sempre sente e erra como nunca Era só terminar Era só terminar Antes de trair Era só terminar Eu deixava você ir Paulinho CDs O melhor da música Você encontra aqui